Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Essa classe de agentes livres pra essa próxima temporada tá muito interessante, viu? Fala, galera! Beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já quero te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E, cara, se inscreve, velho. Se inscreve no canal que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo pra se inscrever. Galera, a época da free agency, a off-season da NBA, está cada vez mais perto, né, cara? O que é algo ruim, porque quer dizer que a temporada tá terminando, mas ao mesmo tempo é algo bom porque, pô, ter negociações, ter movimentações no mercado é sempre maravilhoso. E pra gente já se habituar com os nomes que estarão disponíveis na agência livre, eu resolvi trazer aqui hoje uma lista com os 10 melhores agentes livres para 2022. Não vai tá em ordem, tá? Eu simplesmente peguei os 10 nomes e listei aqui. Vou falar um pouquinho sobre cada um. E lembrando que aqui terão jogadores que serão agentes livres, restritos e irrestritos, além também de jogadores que têm player option. Então, juntei tudo aqui, fiz aqui um bolo com 10 nomes e vou listar aqui pra vocês. Antes, vai aí um recadinho super rápido pra você que não quer perder nenhum jogo dos playoffs, cara. Nenhum jogo das finais, inclusive, né? Escuta aí um recadinho que daqui a pouco a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas, ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então, não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, né, cara? Vamos começar essa lista dos melhores agentes livres pra próxima temporada com ele, né? Cary Irving. O Cary Irving tem uma player option no valor de 48 milhões e 497 mil dólares, que se ele recusar, ele fica livre no mercado. E não tem como, né? Falar de possíveis agentes livres e não falar do Cary Irving é maluquice, apesar de todas as polêmicas. Falando de basquete, o cara é um gênio. Então, Cary Irving, caso recuse sua player option, se tornará, sem a menor sobra de dúvidas, o melhor agente livre disponível. Outro cara que também tem player option e pode acabar recusando é o James Harden do Sixers, né? O Harden tem uma player option de 46.617 milhões de dólares, cara. Caso ele recuse, o que segundo informações é bem possível, porque ele quer conseguir um novo contrato, James Harden também vai ficar disponível, mas muito provavelmente somente pra assinar com o Philadelphia. Mas não deixa de não ser um agente livre caso ele recuse sua player option. E o último cara que eu vou falar aqui que tem uma player option pro próximo ano é o Bradley Bill. O Bradley Bill também tem uma player option de 38.520 milhões de dólares. Esse é um cara que com toda certeza vai recusar sua player option pra ficar livre no mercado pra assinar um contrato super max, cara. Então, Bradley Bill, por ser um cara com o nome que tem e por já ser garantido por várias fontes de Washington que vai ficar livre no mercado, com certeza o Bradley Bill aqui é um dos melhores agentes livres disponíveis. Falando agora de um cara que tá totalmente livre no mercado e tem sido o nome mais... que mais tem sido falado em negociações, tem que trazer aqui o Zeke Lavine, né, cara? Zeke Lavine do Chicago Bulls é agente livre e restrito, ou seja, ele pode assinar com quem ele quiser. E ele já deixou muito bem claro de que vai assinar com quem der o maior contrato pra ele. Descartando de que ele vai ficar no Chicago Bulls. Se o Bulls não der o maior contrato, o Zeke Lavine não vai ficar. Então o Lavine com certeza é um dos nomes que mais vai ser comentado em vários times. Já está sendo, mas na época da off-season então é aí que o nome dele vai fomentar pra caramba. Outro nome também que é agente livre, mas restrito, ou seja, o time que ele está tem a preferência da compra é o DeAndre Eitan, né? Se tem um cara que tá todo mundo falando que vai sair do Phoenix, é o DeAndre Eitan, cara. Tá todo mundo cravando que o Phoenix não quer ficar no DeAndre Eitan. Eu, inclusive, tenho quase certeza de que não veremos o pivô em Phoenix na próxima temporada. É um cara que já tem alguns destinos prováveis, né? Como Detroit Pistons, já tem sido um destino muito especulado, né? Muitos têm falado até de Golden State Warriors, eu duvido um pouco. Acho que o Pistons é o time mais provável. Mas é um fato que o DeAndre Eitan vai sim estar disponível, mesmo sendo agente livre e restrito. O Phoenix não tá querendo muito ficar com ele. Então é muito provável que o Eitan vá sim ser leiloado, né? Vai ficar no mercado aí pra assinar com quem der o maior salário. Outro nome que é agente livre e restrito, mas que muito provavelmente deve permanecer no seu time é o Miles Breeds, né? O Miles Breeds e o Charlotte Hornets teve uma baita de uma temporada. Inclusive, muitos queriam que ele fosse candidato, que ele ganhasse até o prêmio de Motion Proved Player. Acabou não ganhando, quem ganhou foi o Jamoran. Mas o Miles Breeds teve um ótimo ano, o que pode garantir pra ele um contrato bem gordinho nessa próxima off-season. Muito difícil do Charlotte abrir mão dele. Provavelmente o Charlotte vai cobrir qualquer proposta que ele receber, mas continua sendo free agency. Caso o Charlotte não queira ficar com ele, alguns times vão ter interesse no nosso querido Miles Breeds. Agora esse cara que eu vou trazer, meu amigo, esse aqui é realmente um dos mais cobiçados pelos times até o momento. Que é o Jalen Branson, né? Jalen Branson, do Dallas Mavericks, é agente livre e restrito. E algumas fontes de Dallas, inclusive o Tim McMahon da ESPN, garantiu que Jalen Branson quer um contrato na casa dos 80 milhões de dólares. E o Dallas não estaria tão disposto a dar essa grana pra ele. O Nick se mostra como o principal candidato a adquirir Jalen Branson, até porque o time contratou o pai do Jalen Branson pra trabalhar na franquia. Então, pô, é mais do que natural o Jalen Branson ir pro Knicks. Não tem como cravar nada ainda, mas é bem provável que o Jalen Branson não deva ficar no Dallas e deve sim ir pra Nova York. E falando em Nova York, vou trazer aqui o principal agente livre do Knicks, né? Que é o Mitchell Robinson, né? O Mitchell Robinson, pivô da equipe do Knicks, é agente livre, será, na verdade, agente livre e restrito, né? O Knicks vai ter a preferência. O Knicks ainda tá estudando, né, se vale ou não a pena renovar com o Mitchell Robinson, porque é um cara que não conseguiu se consolidar ainda na liga. É um pivô que tem vários problemas de lesão, mas é um pivô muito talentoso, que com toda certeza, se ficar livre no mercado, se o Knicks de fato abrir mão dele, com certeza vai ser um cara que vai despertar o interesse de várias franquias. Porque todo mundo tá precisando de um pivô, né? E pra fechar a lista, eu vou trazer mais dois pivôs que serão agentes livres. O primeiro, o Yusuf Nurkic, o Porto já deixou claro que não vai ficar com o Nurkic e que vai disponibilizar ele no mercado. Nurkic é um cara que nos últimos três anos não tem conseguido ficar saudável, tá lidando com várias, várias lesões mesmo. Mas ainda é um jogador de muita qualidade técnica, bom defensor, um pivô que é relativamente jovem ainda, não bateu os 30 ainda, se eu não me engano. Então é um pivô que ainda pode contribuir demais, não vem de bons anos, mas o fato dele estar em baixa pode fazer com que ele seja negociado um pouquinho mais barato, fazendo com que vários times tenham interesse nele. Então o Yusuf Nurkic, com certeza, vai ser um dos melhores pivôs disponíveis nessa agência livre. E o outro pivô que eu quero trazer é o Chris Boucher, né cara? Chris Boucher do Toronto Raptors, que foi um dos grandes destaques da temporada passada do Toronto. Nessa última temporada ele não foi tão bem, teve problemas com lesões, ele acabou até perdendo um espaço no time pro Preston Zachuia. Mas o Chris Boucher vai ser agente livre e é um cara interessante. Bom defensor, entrega um bom trabalho ofensivo, um cara que evoluiu muito nos últimos anos e que eu particularmente gosto muito do Chris Boucher. Inclusive o próprio Oklahoma City Thunder já tem monitorado a situação dele e pode fazer uma oferta pelo jogador do Toronto Raptors, que será agente livre. E aí, desses nomes que eu falei, qual mais te interessa? Qual desses você queria ter no seu time? Lembrando, aqui tem jogadores de player option, jogadores que serão agentes livres restritos e restritos. Eu juntei tudo aqui e fiz uma lista com esses 10 nomes. Obviamente teremos vários outros de agentes livres interessantes, mas pra mim esses são os 10 melhores agentes livres pra próxima temporada. E bom, se curtiu o vídeo, meu amigo, deixa o seu like, se inscreve pra não perder nada. Eu vou fazer uma cobertura completa da Off-Season, então fica ligado, ativa as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do mercado da NBA. E no mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.